Olá telespectadores da Teresópolis TV, programa Opinião. Estamos aqui mais uma vez e, como sempre, parece que esse país não muda. Nosso povo está enveredando por um caminho de violência sem precedentes na história recente do país. Aconteceu um crime gravíssimo lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, essa semana. Ontem, não é, domingo? É uma coisa terrível. Um bolsonarista, e estou falando que é bolsonarista porque ele fez isso, foi ele que falou isso, entrou numa festa de aniversário de um dirigente do PT municipal e matou o cidadão a tiros. E o cara revidou, e agora o bolsonarista está lá no hospital, correndo risco de morrer. E isso nos mostra algo que eu venho falando há muito tempo aqui no nosso programa. Que essa escalada dessa violência política vai estar nos reservando um futuro muito sombrio. É um absurdo que isso possa acontecer. É um absurdo que um cidadão passe na rua, veja uma festa do outro lado, porque tem uma bandeira vermelha, porque o cidadão é lulista, é apoiador do Lula. Claro que ele é apoiador do Lula, ele é tesoureiro do diretório municipal de Foz do Iguaçu. É um dirigente político, e o cidadão entrar na festa do outro, na casa do outro, porque na verdade era um espaço provavelmente alugado, mas não interessa. E matá-lo, porque ele não pensa igual a ele. Como que é isso? Sabe? Como que é isso? E eu ficaria indignado se fosse ao contrário. Se um lulista, um petista, ou seja lá, qual oista que seja, invadisse a casa desse bolsonarista ou a festa desse bolsonarista e fizesse a mesma coisa. Isso é um absurdo. Não é assim que funciona a democracia. A democracia pressupõe a existência do outro. Pressupõe a existência de pensamento divergente. Democracia é o aceitar que você possa ser bolsonarista, você possa ser mdbista, você possa ser lulista, você possa ser o que você quiser e até nada. Essa é a diferença da democracia. A democracia nos permite expor as nossas opiniões divergentes e diferentes. Agora, a partir do momento em que eu não posso expressar a minha opinião política, porque o outro não aceita, nós já não estamos mais dentro da democracia. No momento em que o presidente da república, a maior autoridade do país, coloca em cheque a democracia, nós não estamos mais dentro da democracia. Nós estamos dentro de um regime autoritário. É inacreditável que o senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, 28 anos deputado federal, sem nada a fazer, se torna presidente da república. E ao invés de trabalhar e cuidar do nosso povo, fique em rede social, disseminando ódio, mensagens de ódio. Vai trabalhar, Bolsonaro! Nosso país precisa que você trabalhe. Largue o celular de lado. Apesar de que não é ele, ele tem um grupo de assessores que respondem por ele, que falam por ele, pessoas que pensam igual a ele, e às vezes até pior do que o que ele pensa. Aí vem o Lula, e dentro de uma festa em Diadema, ele vai elogiar um petista que agrediu um opositor tempos atrás, em 2018. Pelo amor de Deus! Lula, não entre nessa! Não faça isso! Em nome do povo brasileiro! Alguém tem que ter um pouco de consciência. Ou talvez seja o Ciro, a pessoa que tem a consciência. Ou é a Simone Tebet? Ou é o Felipe Dávila? Ou é o Eimael? Ou é o Janones? Alguém precisa botar freio a essa escalada da violência no país. Isso não faz sentido. Isso é coisa de fascista. Isso é coisa do nazismo. Isso é coisa do comunismo da pior espécie. O senhor Stalin matou 5 milhões de pessoas na China para implantar... Aliás, desculpa, na Rússia, para implantar o comunismo. Pelo amor de Deus! Nós não precisamos disso. O Brasil, como vocês mesmos dizem, é um país de um povo cordial. Um povo bom. Que povo bom aonde? Aonde nós somos bons? A partir do momento que nós não aceitamos que o nosso vizinho pense diferente da gente? Isso é muito ruim. O que nós vamos fazer? Nós que não carregamos armas. Nós que trabalhamos, cuidamos da nossa vida. O que nós vamos fazer? Nós vamos nos amedrontar, ficar dentro de casa. Porque nós temos medo. Nós temos nossos filhos para criar. Nós temos nossos netos. Nós temos nossa família. Como que a gente vai fazer? Aceitar impassivamente tudo o que está acontecendo no país? Nós só podemos dar a resposta nas urnas. Quem desses homens e dessa mulher que está aí é o melhor para o Brasil? Vamos mudar esse país. Mas é mudar a direção do nosso voto. Mas estamos falando ao vento. Nós estamos falando para quem? Nós não temos a dimensão que tem a Rede Globo, que tem a TV Record, que tem a Band. Nós não temos essa dimensão para atingir todos os brasileiros e falar Olha, gente, paz é o que nós precisamos. Emprego é o que nós precisamos. Renda é o que nós precisamos. Colocar comida na mesa do nosso povo é o que nós precisamos. Nosso povo não precisa de esmola. Nosso povo não precisa de auxílio Brasil de 600 reais. Nossos caminhoneiros não precisam de bônus de mil reais. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de governo responsável, de governo que saiba trabalhar, de governo que não dinamite as nossas relações com aqueles que compram nossos produtos no exterior. Nós precisamos de paz e trabalho. Então, como que a gente vai fazer? Será que é possível a gente parar e dar uma volta nisso? Ou nós vamos continuar? E agora nós vamos continuar nos matando? Ah, eu sou petista, aquele cara é bolsonarista, eu vou matá-lo. É um voto a menos para o Bolsonaro. Ah, eu sou o Bolsonaro, aquele cara é petista, eu vou matá-lo com um voto a menos para o Lula. que tristeza. Onde é que nós chegamos? E eu quero aproveitar, gente, eu quero mostrar aqui, Marcelo, olha aqui, esse livro. Esse livro é escrito por um amigo meu, chamado Antônio Aguilar. Esse é o homem responsável por colocar a jovem guarda no ar em todo o Brasil nos anos 60. Eu tenho a felicidade de ser amigo do autor, do Antônio Aguilar, que mora em São Paulo, na capital. E esse livro está simplesmente delicioso. São as suas memórias, cujo prefácio é escrito pelo Gerri Adriani pouco tempo antes do Gerri Adriani morrer. O Aguilar, ele era amigo de Roberto Carlos, Tim Maia, Erasmo, Vanderlei Cardoso. ele era um... Era não, ele é porque ele está vivo, né? Ele é um rio pretense que foi embora para São Paulo jovem, que foi fotógrafo do Estadão e depois ele entrou no rádio, do rádio foi para a televisão e ele fez o Iê 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 acontecer no Brasil. Se alguém tiver interesse em comprar o livro do Aguilar, é um livro muito bacana, vocês vão gostar de ler esse livro. Quem gosta da música da Jovem Guarda deveria comprar esse livro do Aguilar para ler, porque vale a pena. Entra na internet, procura Antônio Aguilar e não estou fazendo propaganda dele, viu gente? Eu estou apresentando um livro que eu acabei de comprar e já li e amei. Muito bom. Abraço a todos, muito obrigado, saúde e paz para todos nós. Legenda Adriana Zanotto